Olha amor, que lindo esses tapetes, são meus sonhos, vai ficar lindo na nossa casinha. É amor, deixa eu sentir a textura, ele é perfeito. Ai, eu tô apaixonada. Amor, é muito lindo sim, mas tá muito caro. Vamos procurar alguma coisinha que cabe no nosso orçamento? Vamos. Oi, parabéns, vocês foram contemplados. Contemplados? Contemplados com o que? Contemplados pra levar kits de mesa, cama e banho. Sem contar alguns dos nossos tapetes. Ah, mas claro, o que eu preciso fazer? Ah, mas isso é muito simples. Você só precisa remover toda a sua maquiagem. E daí, você aceita? É, melhor não. Amor, você disse agora que tava apaixonada nesse tapete e você também gosta muito de decoração pra casa? Gostei sim, mas isso é melhor não, melhor deixar pra lá. Mas por que não, moça? É uma tarefa tão simples. É, e você, moço, nunca viu sua mulher sem maquiagem? É, na verdade, nunca vi não, mas ela é muito linda e dependente de qualquer coisa. Tá vendo, moça? Seu namorado gosta de você incondicionamente. Ah, então pode ser. Vai, amor, tira. Ah, mas antes eu tenho que alertá-la que o seu noivo tem que ajudá-la a tirar maquiagem. Eu até que ajudaria, mas eu não sei como faz isso. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar pelo sírios postiços. O que vocês acham? Talvez não seja uma boa ideia isso, porque eu posso machucá-la. Calma, não se preocupe, são apenas sírios postiços. O que pode acontecer de mal? Sano, dessa forma, vamos começar então. Tá vendo? Mas daí o que você acha? Sua namorada parece tão bonita quanto antes? É, ela parece muito bonita ainda. É, espera só um momento. Fala pra ela tirar as lentes de contato. Ela usa lentes de contato também. Olha, eu acabei de receber mais uma informação. A sua namorada ainda tem algo pra ser tirado. Mas, moça, você disse que era só a maquiagem e ela já tirou toda a maquiagem. Ah, mas ela ainda tem que tirar as lentes de contato. Moça, mas você tá enganada, porque minha namorada, ela nem usa lentes de contato. Ah, aí você se engana. Pergunta pra ela. É, meu amor, eu tenho miopia e eu uso lentes. Então, por favor, retire. Mas eu não trouxe os meus óculos. Eu não posso tirar simplesmente agora. O quê? Você usa óculos? Moça, eu espero que não seja um problema pra você, porque é o enxoval da decoração da casa de vocês que tem em jogo. Tá, eu vou retirar. Pois é, viu só? Não são os olhos dela. Ela usa lente de contato. Você já imaginou ela com óculos? Você acha que ela vai continuar bonita assim? É, vai sim. Parabéns pela produção, senhorita, mas um óculos faz muita diferença na fisionomia da pessoa. Se eu fosse o senhor, eu poderia parar a colocar. Não, por mim tá tudo tranquilo em relação a isso. Meu amor, eu espero que você entenda que é pela minha saúde, porque eu não enxergo sem eles. É, eu até entendo, né, Danissa? Mas você deveria ter me falado antes que você usa óculos. É, e podemos ver que a sua namorada mudou bastante desde a hora que vocês entraram aqui, né? É, mas me fala, ainda você gosta dela? É, então... E o que tenho pra falar pra vocês é que vocês foram excelentes no teste. Então vocês vão levar os enxovais de cama, mesa e banho e os tapetes. Obrigada, obrigada. Bem, mais uma pergunta. E a parte da cozinha? Vocês têm panelas, louças, pratos, copos? Não, ainda a gente não tem. Só estamos começando de montar a nossa casa. Bem, o que vocês acham de ganhar, então, os jogos de cozinha? Prato, panela, copo? E você, teria coragem de tirar algo do seu corpo que não seja natural? Melhor não. Mas, amor, assim, a gente tem mais chances de levar mais brinde pra nossa casinha. Pera, 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 pera aí. Só um instantinho. Nossa, eu tenho excelentes notícias da produção. Calma, calma aí. Ó, é a produção, né? Ela tá me informando que se você topar tirar alguma coisa que não é do seu corpo, vocês vão poder levar pra casa todo o kit de louça, panela, pratos e talheres. Ah, Dan, o que vocês acham? Não, eu não quero. Mas, por quê, amor? Porque a gente tá com pressa e precisa ir embora. Bem, eu vou fazer assim, vou deixar vocês conversarem um pouquinho, pensarem. Daqui 12 minutinhos eu falto pra ver qual foi a decisão de vocês, tudo bem? Oi, oi, casal. Tô vendo que vocês ficaram interessados na linha da lavanderia, né? O que vocês acham? De levar pra casa toda a linha de lavanderia? Vocês só precisam aceitar os desafios. Não, eu não quero. Mas, Danieça, a gente já tá aqui. Vamos aceitar, a gente não tem mais nada a perder. Não, Iago, eu quero ir embora, eu não tô me sentindo confortável. Ah, você tá se sentindo desconfortável. E eu que acabo de descobrir com a minha namorada, que eu namoro já há bastante tempo, usa leite de cotato, usa maquiagem, cílios, portiço e essas coisas. Mas, Iago, você disse que essas coisas não importavam. Mas, Danieça, eu não tô te entendendo. A gente já tá com pouco dinheiro. E ela tá oferecendo a linha inteira de lavanderia pra nossa casa. Vamos aceitar. E eu acho que não há mais nenhuma surpresa, né, pra encontrar em você. Mas assim, vou dar mais um tempinho pra vocês e vou ali e já volto, hein. Mais dois minutinhos. É, obrigado, moça. Danieça, aceita, vamos aceitar. Ai, chefe, ela não quer mais continuar com a brincadeira. Ela tá muito relutante. Não, mas não é possível. Você ofereceu toda a linha de lavanderia pra ela? Chefe, eu ofereci sim, mas ela ainda tá relutante. Ela tá querendo ir embora. É, mas isso não é possível. Faz o seguinte, pega todo esse dinheiro aqui e oferece pra ela. Eu tenho certeza que ela vai aceitar. É, tá bom, chefe. É bastante dinheiro, né? Não é possível que ela não vá aceitar agora. É sim. E olha, oferece o dinheiro todo e ainda por cima oferece a linha de lavanderia completa. É que eu tenho certeza que eles vão aceitar. Tá bom, chefe. Eu tô indo lá. E daí, casal? Já se decidiram? Tomaram uma decisão? Ai, eu conversei bastante com ela, mas ela não tá querendo, sabe? Não, eu não quero. Tá, então vamos deixar a brincadeira mais interessante. Se você falar pra gente o que não tem de natural no seu corpo e aceitar todos os desafios, vão levar pra casa toda a linha de lavanderia e mais esse dinheiro. A gente aceita sim. Não, a gente não aceita não. Amor, a gente aceita sim. Iago, eu não quero. Eu já falei que eu tô desconfortável. Danissa, por favor, olha quantia de dinheiro. Vamos aceitar logo. Que medo é esse? Olha, moça, é uma chance única. É só falar o que não tem de natural no seu corpo. É só isso, você aceita? Bom, é uma escolha sua. Eu não quero muito, mas já que você quer. Então pode contar pra gente o que não tem de natural em você. Ah, eu tenho umas extensões. Eu tenho... Eu fiz uma redução em alguns lugares. Eu também tenho algumas cirurgias no meu nariz, no meu rosto e um pouquinho de boca. Mas o quê? Isso tudo? Amor, por favor. Bem, então pode começar a tirar o que é removido. Mas moça, você disse que era só pra mencionar. Bem, essas são as regras dos jogos. Ou você retira ou não vai levar nada pra casa. Danissa, vai logo. Retira logo tudo isso aí. Tudo bem, então. Tem certas coisas que eu não posso tirar e outras que eu preciso no banheiro. É, você tem razão, porque tem bastante coisa ainda pra tirar, né? E tem mais coisa? Danissa? Bem, tem um banheiro lá ali no fundo. Você pode ir até lá. Mas me diga, parece que você tá bem surpreso em saber que a sua noiva não era tão natural. Você imaginava isso ou não? Não, eu não sabia e isso me deixa bem confuso pra te falar a verdade. Bem, realmente é essa a ideia do jogo. Mas me diz aí, você tá com ela pela beleza ou pela pessoa que ela é? É, sentimentos. É pela pessoa que ela é, eu acho. É, muito bem. Você acabou de cumprir o desafio. Onde é que é o seu dinheiro? É, me dá isso daqui. Eu não acredito. Você achou mesmo que ia ficar com todo esse dinheiro depois de eu descobrir toda essa farsa que você é? Mas, Iago, por favor. Não, esse dinheiro é meu. E tudo isso aqui que a gente ganhou também vai ser meu. Eu mereço, depois de descobrir que você era uma farsa todo esse tempo. Danice. Chega. Todo esse dinheiro e todos os prêmios da loja são dela. Mas o quê? Você aqui? Você esqueceu que eu trabalho aqui? Você achou mesmo que ia continuar enganando as pessoas? Você me enganou e queria enganar ela também. Você é um parasita que fica pulando de galho em galho e você não presta. Quem é ela, Iago? Sou a mulher que ele enganou. E outra coisa, ele não ia comprar nada disso aqui pra você. Ele ia te enganar assim como ele fez comigo. Ah, quer saber? Fica vocês duas conversando aí e quem sabe vira até amiga. Eu já consegui o que eu queria mesmo, então tchau, tchau. Não, olha aqui. Eu fiz essa dinâmica pra você ver a pessoa que ele é. E olha pra mim, você é linda do jeito que você é. Você não precisa de nenhum procedimento de nada. E outra, ele não vale a pena. Sei que ele gostava realmente de mim. Ele não gosta de ninguém e se brincar ele não gosta nem dele mesmo. Eu fiz isso pra abrir seu olho e pra você ver as pessoas que você se relaciona. Tome cuidado com quem você se relaciona. Da próxima vez, escolha a melhor. Obrigada, gente. Foi um livramento pra você tudo isso, acredite. E olha, você não vai sair daqui de mãos atadas. Todos os itens da loja que você quiser, pode ser seu. É apenas você escolher que a gente vai te dar. Sério? Mas obrigada. E o dinheiro, ele levou. Não, nem se preocupe com isso. Porque ele vai ter o que merece. Muito obrigada, então. Vamos, eu posso escolher? Vamos. Ei, moço, para, por favor. Opa, no que que eu posso ser útil? Eu fui informado que o senhor tá andando com dinheiro falso. Essa informação aí tá muito errada, viu? O senhor tá muito equivocado. E por acaso esse dinheiro aqui é o quê? Esse dinheiro aí eu ganhei num concurso. A moça me deu ele. Olha aqui, rapaz. Essa nota aqui é falsa. O senhor tá detido. Vem, vem comigo. É falsa não. Vamos, vamos. Não. 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 Não.